Vamos fazer uma música agora muito boa, por sinal, e homenagear o grande Gonzaga dos Reis, na presença da cria do Gonzaga, nosso amigo Juliano, baterista do Conjunto Serranos. E vamos fazer essa música, que também está no trabalho mais recente do Conjunto Serranos. Quem veio lá da minha terra? Eu! Eu também veio da minha! Quem veio lá da minha terra? Estampado, faixa-me mental, um macho, um respano, vinha por um sentião. Traz um gênero de paixão, na calma entrar no bómero. E a lembrança das pecãs, das franjas, doce e amor. E vem lá da minha terra? Compreiião, com arrozco, epigua, com arrozco, 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 com arrozco. E vem lá da minha terra? A terra é o grandeinnense. Entra e saia em qualquer porta, sem precisar de letras. Quem vem lá da minha terra Pela e o meu bem se repara Tenta e sai qualquer porta Sem precisa levantar Quem vem lá da minha terra Não me esquece um pouco a queira Guarada de um serviço Na fumaça de um bebeiro Cantar o oco, plantar o rapa Pela e o meu bem se repara Quem vem lá da minha terra Estampaio no pássaro A bomba chamou a espada Vim na cor sem pé Traz um jeitão de pássaro Ao entrar no coro A liberança das mercancas Mas pra de agosto e o avô Quem vem lá da minha terra Pela e o meu bem se repara Tenta e sai qualquer porta Sem precisa levantar Quem vem lá da minha terra Pela e o meu bem se repara Tenta e sai qualquer porta E o meu bem se repara Vem lá da minha terra, é o grande e se levado Vem pra ensaiar em qualquer porta, sem precisar de ventral Vem lá da minha terra, é o grande e se levado Vem pra ensaiar em qualquer porta, sem precisar de ventral